do Portal JC 24 Horas. Bom dia, manhã do dia 25 de maio, um sábado. Vamos aqui para os destaques do nosso JC nesta manhã. Você confere neste momento o nosso primeiro destaque, é o editorial de ontem, falando sobre a situação da estrada que liga Floriano a Teresina, ou das estradas no entorno de Floriano. As informações que a gente tem é que todas as situações estão precárias. Vamos aqui para o segundo destaque. Suspeito de assaltar e agredir mulher grávida é preso com comparsa. Aquela senhorinha que a gente mostrou no vídeo, ela não achou neto sendo assaltado, né? A polícia conseguiu perder os elementos não somente por aquela situação, né? Mas por outras que eles já vêm aprontando. Pirulito e Salgadinho. Terceiro destaque, o jogador se machuca e fica desacordado durante o jogo de futebol em Barão de Grajaú. A gente torce que esteja tudo bem com ele, que ele se recupere, mas desse machucado ele foi levado para o hospital e até ontem estava internado. É o The News só. Quarto destaque, o seminário de alcoólogos e alunos com profissionais será em junho e abordará múltiplas perspectivas sobre o alcoolismo. Um trabalho que é realizado o mundo inteiro e que tem ajudado a salvar muitas vidas. Quinto destaque, nosso amigo Ivan Nunes, rapaz. Olha só. O que começou com o café do Ivan, hoje oferece os melhores almoços para os clientes. Aí você confere a matéria que a gente fez em setembro e confere o cardápio para ver a mudança. Para encerrar, como sempre a gente faz, quarta e sábado. Neste sábado, 25 de maio, tem reunião de alcoólogos anônimos. Participe. Então tá aí. São esses os nossos destaques. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. MatarJC, 24 horas, com você. Tchau. Música Obrigado.